Esse botão misterioso abre um lugar secreto aqui no Brookin' Heavy Salve salve rapaziadinha, aqui quem fala é o Magal E galera, no vídeo de hoje mano, eu tô aqui no Brookin' Heavy rapaziadinha Porque suposamente um botão secreto ou um botão misterioso aqui do Brookin' Heavy Simplesmente abre um lugar secreto Então hoje a gente vai basicamente testar se é verdade ou não Se esse botão realmente abre algum lugar secreto Porque até hoje eu não vi o que esse botão faz Então hoje nós vamos descobrir o que ele faz, o que ele abre O que que acontece com ele E mano, eu tô bem ansioso pra saber o que que vai acontecer Então rapaziadinha, se vocês querem saber qual botão que é O que que ele faz, o que que ele abre Assista o vídeo até o final porque vai tá super bem explicadinho Tudo bonitinho, tá bom galerinha? E também no meu, no final do vídeo eu vou estar comentando uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra vai estar concorrendo a 400 robux Ou seja, vale muito a pena vocês assistirem até o final, né galera? Sinceramente, vale muito a pena Além disso galera, no final do vídeo vai ter uma grande surpresa pra vocês E que eu acho que vocês vão gostar bastante Então fiquem ligados até o final porque vai tá super top, belezinha? Mas enfim, mano, ó A primeira coisa que a gente tem que fazer é simplesmente colocar uma casa Isso mesmo rapaziada, a gente vai ter que colocar uma casa Aqui na cidade do Brookhaven Porque a casa que a gente vai colocar Ela tem um botão misterioso Acho que muitos de vocês já viram esse botão Eu já mostrei aliás pra vocês Porém a gente não sabe o que que ele faz, tá? A gente vai descobrir agora Ih mano, eu não quero colocar minha casa ali não Eu vou colocar ali em cima, acho Acho que é melhor Mas enfim Esse botão simplesmente deve abrir alguma coisa Porque mano, ele fica... Tipo, ele liga Só que não mostra nada que ele ligou, tá rapaziada? Então a gente vai descobrir isso agora E eu sei que talvez ele possa ativar as cartas que tem na mesma casa que esse botão Então mano, vamos colocar a casa aqui E descobrir o que que vai acontecer Porque eu tô bem ansioso Mas enfim, ó Chegamos aqui Vamos colocar nossa casinha Ih, eu já tenho casa Deixa eu tirar então Vou colocar desse lado aqui Aqui, essa casa aqui que a gente tem que colocar, rapaziada, ó Vamos esperar carregar Carrega, carrega, carrega E dentro dessa casa tem um botão misterioso em um dos quartos Então esse quarto, esse botão vai nos ajudar a tentar encontrar alguma coisa Descobrir alguma coisa Então já vamos ativar ele aqui, ó Deixar ele bem ativado Esse botãozinho aqui bem bonitinho, tá rapaziada? E tipo, ó Eu vi que tipo, se a gente clicar na... Cadê? Vamos lá Na igreja Vai ativar as cartas aqui Eu acho Então eu vou testar aqui pra ver se é isso mesmo Vamos lá Corre, 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 corre Corre, corre A igreja tá aqui na frente já Aqui Aqui, ó O parkour, 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 parkour Ah, moleque Mas enfim Chegamos aqui, ó E agora a gente vai clicar aqui E vai acender uma luz aqui fora Acendeu ali, beleza Vamos clicar mais uma vez E pronto Agora O que que eu quero fazer Eu não vou conseguir utilizar isso Eu quero ver se Ao clicar nessa... Nesse coisa aqui Que eu não sei o que que é Se é um sino ou não Ele vai ativar as cartas Provavelmente ele ative Vamos ver Vamos correr aqui pra saber E... Eu acho que esse botão Não tem nada a ver com o sino Tá, rapaziada Eu acho que ele tem a ver Com um lugar secreto Provavelmente aqui Do Brookhaven Porém a gente ainda não encontrou Esse local secreto Então hoje a gente vai Desco... Eita, tô vindo pro lado Então hoje a gente vai descobrir Se ele realmente liga Em algum lugar secreto E é isso mesmo, rapaziada O sino simplesmente ativa as cartas Bom, rapaziada A carta daqui ativada Ela também ativa esse negócio aqui Que começa a brilhar Porém o botão não tem nada a ver com isso Eu acho, né Aí o botão acho que tem a ver Com algum lugar secreto Então hoje nós vamos procurar Esse lugar secreto E ver o que vai dar Porque eu tô bem ansioso Pra saber se tem algum mistério Por trás desse botão Se tem alguma coisa misteriosa Alguma coisa da agência Ou quem sabe até mesmo Uma premiação Quem sabe a gente pode ganhar O prêmio de graça aqui Com esse botão misterioso, né Então hoje a gente vai descobrir Basicamente o que vai acontecer Se a gente encontrar Ao lugar secreto desse botão, né Porque, tipo Eu posso dizer que tem Alguma coisa misteriosa Por trás disso tudo, rapaziada Sinceramente eu acho Que tem alguma coisa misteriosa Então eu tô bem ansioso Pra descobrir O que que tem por trás disso tudo Então vamos tentar Dar uma olhada aqui Alguma coisa Dar uma bisoiada Eu sei que aqui tem um segredo Dentro da prefeitura Acho que muitos de vocês sabem Que se a gente apagar a luz Vai simplesmente aparecer Alguma Algum Tipo um agradecimento especial Para essas pessoas Porém isso aqui não tem nada a ver Com aquele botão Não tem nada de secreto nisso Mas eu acho Que o botão secreto Pode ser que ative Um local secreto Em alguma montanha, rapaziada Porque lá no papel Se eu não me engano Tá dizendo que Alguma montanha Tem alguma coisa secreta Então, mano Eu acho que Tipo, tá interligado Mas antes da gente procurar Esses locais secretos Rapaziadinho Eu vou desafiá-lo Vocês a fazer o desafio Dos 5 segundinhos Que é o que? Vocês terão que deixar Seu super likezão Compartilhar o vídeo Pra um amigo seu E se você for não No canal Vocês terão que se inscrever E ativar o sininho Em 5 segundinhos Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos E bora lá 5 4 3 2 1 Acabou o tempo, rapaziadinha Então se você conseguiu Deixe aí nos comentários Eu consegui E rapaziadinha Se vocês querem participar De sorteios mensais Se torne um membro do canal Vale muito a pena Porque esse é um sorteio De 400 mil robux Todo mês Além disso Vocês ganham conteúdos Exclusivos do canal E pra quem for inscrito E não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu vou a sorteio Lá no meu Instagram Que é Arroba Magalzinho Só tentam Já corre lá Já me segue Porque sempre que tiver sorteio Lá Vocês vão conseguir participar E quem sabe Até mesmo ganhar robux Mas enfim Rapaziadinha Vamos tentar encontrar agora Esse local secreto Que eu acho Que a gente pode encontrar Talvez Nessa montanha Aqui Será? Mano Pior que eu não faço ideia De qual montanha A gente pode encontrar Alguma coisa E tá de noite De noite é muito ruim Pra gente ver Dentro das montanhas Mas não tem problema nenhum A gente vai dar Nosso jeito A gente ver Alguma coisa E por onde será Que eu posso começar? Acho que eu vou começar Lá por cima E daí a gente vai descendo Porque lá em cima Não tem tanta entrada Não é tão bugado Lá em cima Beleza? Então vamos correndo ali Bem tranquilo Bem de boa Vou subindo Vou subindo Em busca do local secreto Aqui do Breaking Reve Beleza Subimos Agora Vamos ver aqui embaixo Eu sei que aqui Não vai ter absolutamente nada Eu tipo Já tentei entregar Alguma coisa aqui Mas não tem nada Mas na verdade Se eu tentar entrar Com a mochila Não com a cama Será que eu encontro Alguma coisa? Vamos ver Nossa Mas é muito ruim Pra colocar a cama aqui Mas eu acho Que não vai ter nada É isso mesmo Não vai ter nada Então bora aqui Dar uma bisoiada melhor Ah Pra cá Será que vai ter alguma coisa? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O ruim é que a gente Tem que chegar Tipo Próximo Rapaziada Pra abrir alguma coisa Aqui nada Aqui nada Também Aqui nada Mano Como será que os caras Encontram o lugar secreto Aqui no Breaking Reve Rapaziada Porque sinceramente É muito difícil Cara Tipo Tem muita coisa Que a gente pode procurar Sei lá Aqui embaixo Não vai ter nada Também Provavelmente Deixa eu pegar a lanterna A lanterna Vai nos ajudar A ver um pouco melhor Tá Aqui não tem nada Mano Tipo Esse botão Ele não mostra O que ele faz Tipo O seu ativado Ele simplesmente Ativa lá E pronto Tipo Não acontece mais nada Eu acho Tipo É pra acontecer Alguma coisa Rapaziada Não é possível Que ele só ligue Deve ter alguma coisa Por trás disso Algum lugar secreto Ou coisa do tipo Porque Tá muito estranho Deixa eu pegar Aqui Um pouco mais rápido Vamos ver É Tipo Essas materiais Aqui Acho bem difícil Ter alguma entrada Secreta Alguma coisa do tipo Porque né Ninguém veio aqui Eu acho Que tipo Vai ser uma montanha Próximo da cidade Rapaziada Acho bem difícil É tipo Uma montanha aqui Onde eu tô Porque quase ninguém Vem pra esse lado Então provavelmente Então provavelmente O lugar secreto Tá lá pro lado Da montanha Perto da cidade Porque nessa daqui A gente não encontra Absolutamente Nada Tipo Nada 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 mesmo Olha isso Nada aqui Nada aqui Também Será que tem Alguma coisa aqui É Não tem nada Aqui também Que triste Cara Mas enfim Vamos seguir aqui Nos caminhos Vamos ver Olha o negócio Ali pra ativar Vou até pegar Pra Caso a gente Utilize pra alguma coisa Mas eu acho que a gente Não vai utilizar Pra absolutamente Nada Né não Né não Né não Cara Enfim Vamos seguindo Bom Rapaziada Ó A montanha Que eu acho que Tipo Aquele botão Ativa É o que dá Pra colocar Caso Ou então Alguma montanha Aqui próximo Dela Tipo Da igreja Alguma coisa Próxima da igreja Deve acontecer E deve ativar isso aí Não sei Eu não sei Exatamente Como que tá funcionando Esse botão Rapaziada Tô tentando descobrir Tipo Passo a passo Do que ele ativa O que acontece com ele Mas tá um pouquinho Complicado De se descobrir Deixa eu ver Se a igreja tá ativada Pra gente ativar E se teletransportar Aqui Beleza Entramos Cadê Aqui tá ativada E tá não Mas enfim Rapaziada Ó Eu vou tentar encontrar Esse lugar secreto De alguma forma Eu não faço ideia De como que a gente Vai encontrar Mas eu vou dar meu jeito E tipo Vai demorar um pouquinho Porque mantém Muita coisa pra gente Explorar aqui no Brookhaven Mas eu vou conseguir Tá bom Mas enfim Galerinha Se vocês gostaram Desse vídeo Não se esqueçam De deixar seu super likezão Compartilhar o vídeo Pra um amigo seu E se você for não no canal Não se esqueçam De se inscrever E ativar o sininho Pra ficar por dentro De todos os vídeos Lembrando que sai 5 vídeos Por dia Todos eles de Roblox Ou seja Se você gosta muito De Roblox Vale muito a pena Se inscrever E ativar o sininho Também galerinha Se vocês querem participar De sorteios mensais Se torne um membro Do canal Vale muito a pena Porque esse é um sorteio De 400 mil Robux Todo mês Além disso Vocês ganham Conteúdos exclusivos No canal E pra quem for inscrito E não conseguir Se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio Lá no meu Instagram Que é Arroba Magalzinhos Então já corre lá Já me segue Porque lá sempre Tem sorteio Inclusive Uma grande surpresa Pra vocês É que esse mês Está acontecendo Um sorteio Então se você Quer ganhar Robux Já corre lá E me segue Participando do sorteio Mas enfim A palavra secreta Vai ser Porta Quem comenta Porta Vai estar concorrendo A quase 100 Robux Além disso Eu vou deixar Meu super like E vou responder Todos vocês Então é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço É nóis Fuuu